De madrugada dobro os joelhos Em oração vou falar com meu Deus Me contar meus segredos Revelar os meus medos Me quebrantar na presença de Deus Pois na oração eu encontro a paz Na oração eu descanso a minha alma É o meu momento a sós com meu Pai Ouço os seus conselhos e aprendo a lhe ouvir Eu creio em Ti, busco em oração, confio Espero em Deus Sei que Ele está no controle Cuida dos seus Mesmo que barreiras levantem Eu sei que o milagre vem Descanso à sombra do Onipotente Se voar um Deus fiel De madrugada dobro os joelhos Em oração vou falar com meu Deus Me contar meus segredos Revelar os meus medos Me quebrantar na presença de Deus Pois na oração eu encontro a paz Na oração eu descanso a minha alma É o meu momento a sós com meu Pai Ouço os seus conselhos e aprendo a lhe ouvir Eu creio em Ti, busco em oração Eu creio em Ti, busco em oração Confio e espero em Deus Sei que Ele está no controle Cuida dos seus Mesmo que barreiras levantem Eu sei que o milagre vem Descanso à sombra do Onipotente Se voar um Deus fiel Eu creio em Ti, busco em oração Confio e espero em Deus Se voar um Deus Sei que Ele está no controle Cuida dos seus Mesmo que barreiras levantem Eu sei que o milagre vem Descanso à sombra do Onipotente Se voar um Deus fiel Se voar um Deus fiel Se voar um Deus fiel Deus fiel Eu sei que o milagre vem Eu sei que o milagre vem Tudo fiel